Milhares de evangélicos participam da Marcha de Jerusalém em apoio a Israel. O evento atraiu pessoas de mais de 90 países e fez parte das celebrações da Festa dos Tabernáculos. Milhares de evangélicos participaram da Marcha de Jerusalém em apoio ao Estado de Israel na quarta-feira, 4 de setembro. Organizada pela Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém, ICES, a 68ª Marcha atraiu pessoas de mais de 90 países, incluindo o Brasil, e fez parte das celebrações da Festa dos Tabernáculos. Sukkot. O desfile contou com bandas marciais, soldados das Forças de Defesa de Israel, artistas de rua e grupos de dança. Os participantes, do maior evento turístico de Jerusalém, percorreram os marcos históricos da cidade, conforme o Jevi Mil Sindicat. Temos novamente o privilégio de receber as nações em Jerusalém para o Sukkot, de acordo com a antiga visão do profeta hebreu Zacarias, declarou o presidente do ICES, Yurgen Buller. E completou, confiamos que, ao encontrarem Israel de perto, retornarão aos seus países de origem com um amor mais profundo por esta nação e uma nova inspiração de Deus, de acordo com a profecia de Isaías, de que a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. O presidente israelense, Isaac Herzog, discursou durante um evento das Seis na Paz Arena, em Jerusalém, ressaltando o compromisso do Estado judeu com a liberdade religiosa. Insistiremos em proteger todas as comunidades religiosas que constituem o belo mosaico humano do nosso país, afirmou Herzog numa saudação em vídeo, e prometeu salvaguardar todos os locais, líderes religiosos e seres humanos de quaisquer expressões vis de ódio ou intolerância. Como parte das comemorações da Festa dos Tabernáculos, a Embaixada Cristã Internacional em Jerusalém também está levando seus apoiadores em peregrinação por todo o país. E, of course, with plenty of spirit. There are, of course, many, many marches here in Jerusalem of Christian supporters of